Essa é a Nova Zelândia, um paraíso lá onde o vento faz a curva. A Nova Zelândia é um lugar de praias, montanhas e florestas, com algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo, perfeitas para aventuras ao ar livre, com serviços de saúde de alto padrão, educação de qualidade e baixos níveis de criminalidade. Falando da bufunda, o salário está na casa dos 3.500 dólares neozelandeses. Eita nome grande da peste cacaca. Uma coisa legal do país do Senhor dos Anéis é que eles têm um visto facilitado para o Brasil chamado Working Holiday. Todo ano são lançadas algumas vagas, e assim você pode morar e trabalhar por um tempo. Mas se for tentar, não seja lerdo e estude pacas, por favor. No entanto, nem tudo são rosas. Esse país fica longe pra caralho de tudo. Estamos no final do globo terrestre, o que pode tornar as viagens internacionais mais caras e demoradas. É bom pra quem não tem mais família no Brasil, porque se precisar de um voo rápido, a parada azeda. Se tu é um consumista da porra, aqui não é o lugar. Visitar outlets, vendas de eletrônicos não é o forte dos caras. O inglês deles também é embaçado. Você precisa ser afiado, meu camarada. E os custos de vida não são baixos. Mas e você? Moraria na Nova Zelândia? Siga o perfil para mais vídeos.